Olá meus amigos patriotas, Bolsonaro sabiamente jogou nas mãos dos brasileiros a decisão do que fazer pelo Brasil e o povo estão totalmente perdidos e não sabem na verdade o que querem. Um exemplo disso foi hoje no Ibirapuera, no Comando do Leste, a quantidade de pessoas que estavam na frente do quartel. Patriota, era troca de comando, Bolsonaro estava presente, seria o momento da população paulista estarem ali em peso. Eram tão poucas pessoas que ali estavam que o presidente Jair Bolsonaro sabiamente resolveu não descer do carro e passou direto lá para dentro do comando. Patriotas, nós temos que saber o que queremos. Se nós mesmo não sabemos o que queremos, não é o presidente que vai decidir sozinho, não é mesmo? Meu amigo patriota, está tudo em nossas mãos agora. Quem tem que decidir somos nós. Bolsonaro deixou isso bem claro, patriota. Enquanto nós não decidimos, enquanto nós não tomamos aí as rédeas, entre aspas, dessa grande nação, os inimigos estão trabalhando por trás. Eu vou dar um exemplo que eu li agora, no G1, que os ambientalistas estão se reunindo para não permitir que os Estados Unidos da América, na pessoa aí do presidente comunista John Biden, não assine nenhum acordo com Bolsonaro no tocante aí à questão ambiental. Patriotas, o que essa gente está fazendo com Bolsonaro é o seguinte, mas antes convém explicar para você uma coisa. Dos governos Dilma, Lula e muito atrás, as ONGs eram quem davam as ordens em todo o território do Amazonas, na floresta. Bolsonaro chegou e colocou o exército para assumir todo esse vasto território. Muitos que ali estavam colhendo o ouro, o diamante, o urânio e na canada da noite levando para outros países, como foi o caso daquela imagem que eu mostrei mais de dez vezes, os franceses abrindo aí as caixas de ouro e rindo da cara dos brasileiros, aí o exército impediu ou, pelo menos, ficou mais difícil extrair aí os minérios, ilegalmente, colocar aí numa D20 ou em qualquer outro carro e levar aí para a África do Sul, para a França, para a Alemanha ou para o Canadá, como era feito no passado. Entendeu, patriotas? Ora, nesse momento, os ambientalistas estão colocando Bolsonaro na parede para que Bolsonaro afrouxe as rédeas e volte a deixar o Estado, ou seja, a floresta do Amazonas, nas mãos das ONGs, ou seja, das iniciativas internacionais, dos ambientalistas estrangeiros, para que eles tenham toda a ousadia de, além de levar nossa madeira, recursos naturais para produzir remédios em larga escala, usando o nosso produto, as nossas árvores lá fora, os tais laboratórios e também de quebra, levando aí o urânio, que só tem praticamente no Brasil, o nióbio, né? O nióbio, que é uma pedra totalmente, que você só encontra mesmo no Estado aí do Amazonas, ou seja, no Brasil, e o diamante e o ouro, como eles já levavam. Tá certo, patriota? Então, Bolsonaro está enfrentando uma série de problemas aqui dentro do Brasil, porque a esquerda no mundo todo é unida, ao contrário de nós, nós conservadores, e também lá fora não estão dando moleza para o Bolsonaro. Eles querem que Bolsonaro abra o Estado do Amazonas para que essas ONGs tenham a liberdade de deitar e rolar. E aqui no Brasil, você já sabe, eles querem liberdade para que eles possam meter as mãos nos cofres públicos, tirar o dinheiro das merendas das crianças pobres aqui do Nordeste, da saúde, etc., sem ter que ser importunados, porque Bolsonaro é como aquele soldado, ele se põe de pé lá e diz aqui, não roubo e não vou deixar ninguém roubar. E aí, patriotas, aqueles ratos que sobreviviam do queijo suíço dos outros estão famintos, entendeu? Eu vou te dizer uma coisa, no Estado, na live, eu vou falar para você o que está acontecendo aqui na Bahia. Depois que a CPI, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, depois da CPI, depois que começou com essa história da CPI, que começaram a pensar e incluir também os governadores, Ah, os hospitais aqui na Bahia estão vazios. Foi um milagre que aconteceu, patriota, milagre aqui na Bahia. O Covid-19 fugiu daqui e as pessoas estão tendo aí esse privilégio de ter hospitais vazios, né? Porque antes estava 90% a 100% lotado. Agora, os hospitais, de repente, estão muitos deles com zero de internação. As OTIs estão todas vazias, né? É, esse é o milagre, né? Ei, Bolsonaro, que só chuta a gol. Esse é o meu presidente. Por favor, patriota, compartilha esse vídeo, porque mais tarde vamos falar um pouco mais sobre esse milagre, tá certo? Lembrando que aqui no interior, se o cara, por exemplo, fraturar um braço, ele tem que viajar 500 quilômetros aqui em direção à capital para achar um... Como é que se diz? Aí um pediatra ou alguém, um ortopedista, né? Um ortopedista ou uma OTI ou qualquer coisa que precisar, tem que viajar isso tudo. Porque aqui no interior não tem OTI, não tem nada, tá, patriota? A saúde aqui no Nordeste, aqui na Bahia, é um caos. Os hospitais caem nos pedaços. E o governador aí comprando agora, né? Eu vou falar sobre isso. Mercedes para fazer propaganda do seu governo. Dá para Porto Seguro. Porto de Galinhas. Maravilha, né? Com o dinheiro aí que veio para a saúde. O dinheiro da saúde não é investido na saúde aqui no Nordeste. É investido em qualquer coisa. Até em Mercedes, né? Para a polícia militar, para fazer propaganda do governo do PT, né? Está sendo utilizado. Imagina, patriota, que situação, né? E aqui nós não temos dois sete meses praticamente para fazer o exame. E não fiz ainda porque não tem como fazer. Porque a saúde está falida, né? E graças ao CPI parece que agora temos algumas vagas lá na capital porque de repente o Covid-19 sumiu. E é assim, meu querido patriota. O meu Brasil não é. O meu Brasil não é para amador. Esse país aqui é o país mais especial, entre aspas, do mundo. As coisas que acontecem aqui só acontecem aqui mesmo. Então, patriota, Bolsonaro abriu o coração e disse que sozinho ele vai cair. É isso. Ele sozinho, ele não pode fazer nada. Ele precisa de cada um de nós. E é nós que temos que dizer para ele quais são os próximos passos. Pela primeira vez na história, nós temos um presidente honesto, um presidente patriótico que valoriza os símbolos nacional. Coisa que você não viu. Quem tem menos de 30 anos nunca viu isso no Brasil, não é mesmo? Desde 1980 para cá, os presidentes que entram, eles são totalmente contra a bandeira brasileira, o hino nacional, contra a constituição, contra os símbolos, contra a religião e contra os princípios básicos da fé. Portanto, nós temos um presidente que valoriza tudo isso. E ainda diz, ó, meu governo quem manda é o povo. Agora, esse povo tem que sair do Big Brother, né? Porque o Big Brother recebe 3 milhões de ligação por minuto. Mas o povo brasileiro vai lá no Ibirapuera, lá no Comando do Leste, num dia especial como hoje, tinha 10 gatos pingados lá. A vergonha. O presidente nem parou. O presidente nem parou, passou direto. Então, pessoal, se vocês querem entregar o Brasil ao STF e aos restos das outras facções criminosas, agora está indo no caminho certo. É só deixar a Rosa Weber, aí o Alexandre de Moraes fazerem o seu trabalho sujo, né? É como estão fazendo, não observando a constituição e colocando aí leis no Brasil, que vai algemar o Brasil para em 2022 entregar esse país para um cara aqui do meu Pernambuco, que já fez o que fez no Brasil inteiro. O Zé Sem Dedos. Pois bem, patriota. Com isso, eu peço que você compartilhe, se inscreva nesse canal. E se puder nos ajudar, está aí embaixo as nossas contas. Mas você precisa acordar. Abandona o Big Rock e olha para o teu país, porque amanhã o seu filho pode pedir. Pai, me dá um pão e o senhor não vai ter um dinheiro para comprar esse pão, tá? Assim começou a Venezuela e assim a Venezuela está hoje. A Argentina, no mesmo caminho, no mesmo caminho, né? Foi o povo deixando na mão dos políticos que eles conseguiram viver hoje uma vida desgraçada. Falta de fome, falta de saúde e a tendência é piorar.